Fala, pessoal! Está começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou o Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Rede social. Nossas redes sociais, arroba Tudo Talk Podcast no Instagram e no YouTube. Se inscreva lá no canal também, Tudo Talk. É só entrar lá, se inscreva, comente, compartilha. Quanto mais você participa, mais as redes sociais ajudam o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. Certo, seu Álvaro? Certo. É sempre bom a gente dar essa ênfase, né? Porque tem muita gente que assiste, até curte, comenta, mas não se inscreve no canal. E é muito importante para a gente que você se inscreva. Até você falou no último episódio, né? Se todo mundo que assistiu já se inscrevesse, tínhamos quantos inscritos? A gente já estava com a plaquinha de 100 mil inscritos, olha só. Mais de 100 mil inscritos, já. Então, dá aquela forcinha para nós. Por favor, gente. E agradecer os nossos patrocinadores também, porque se não fosse por eles... Já está na tela, VC Engenharia. Não estaríamos aqui gravando. VC Engenharia, confia na Valzinha. Você que está precisando fazer a sua obra residencial ou industrial, conta com ela. Custo-benefício maravilhoso. Atendimento 100%. Vale muito a pena fazer com ela para você que não quer dor de cabeça para a sua obra. E lembrando, só que dia 20 tem a inauguração da Loja Nova, né? É verdade, mas lá em Tupeva, vamos lá. Quem é de Tupeva vai prestigiar a Loja Nova da Val. É uma loja de material de construção que ela está abrindo, uma coisa bem legal. A Val sempre empreendendo, sempre visionária. Então, vamos lá prestigiar dia 20. Bem lembrado. E o próximo apoiador, Corpac. E a Corpac, uma das principais produtoras de embalagens plásticas do Brasil. Deixa eu ver, bora para a nossa convidada especialíssima. Priscila Ruiz, que é agente de viagens. Diz que trabalha com isso há muito tempo. Falei que ela trabalha desde a infância, né? Porque com essa cara... Nasceu trabalhando já. Nasceu viajando. Aí é bom, hein, Pri? Aí é gostoso. Boa tarde, boa tarde para todo o público de vocês. Que bom que está aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Para falar de um tema gostoso. É, quem não gosta de viajar... Ela é agente de viagem, você é viajante. Eu viajante, viajando com o Júnior. Segue lá para você ainda que não segue. Para quem não conhece, tem o Instagram dele, viajando com o Júnior. Tem parceria aqui com o JJ também. Isso aí, a coluna de turismo aqui. Se inscreve em todos os canais, gente. Por favor, gente. E o seu também, Álvaro. Lucas Anzolim. Lucas Anzolim, Álvaro. Por favor. É viajando com o Júnior e tudo. E Pri, e o seu Instagram, Pri? Fala aí. Mas e os da agência? Da agência Wide Adventure. Wide Adventure. Então, você está mais focado na aventura agora. Com certeza. Conta para a gente, então, como que funciona. Quais as próximas viagens programadas que você tem pela Wide Adventure. Bom, a Wide Adventure surgiu de uma necessidade de conexão. Tanto com o meio ambiente, quanto com a natureza, quanto com viagens. Então, a nossa proposta é viagens, muitas viagens em grupo, né? E essas viagens têm sempre um propósito. Seja visitar um santuário de animais, seja participar de alguma comunidade local, algum impacto social. Então, esse é o propósito da Wide Adventure. Wide Adventure está bem ligado, então, com já o SG, digamos assim. Que tem uma proposta já ou social ou ecológica. Sim. São viagens, assim, mais tranquilas também. Muitas vezes a gente visita portais de energia, lugares um pouco diferentes do tradicional. São lugares diferentes. Esses portais de energia que a gente gosta, né? Adoramos portais energéticos. Vamos fazer o roteiro nosso. Vamos aí para a gente montar um lá de Urubici, que é um dos principais do Brasil. No Brasil, um dos principais do Urubici é Chapada, Diamantina. A gente tem no exterior Sedona, no Arizona, que é pouco... Os Estados Unidos, ele é pouco explorado por nós brasileiros, né? Sempre Miami, né? Los Angeles. Mas existem outras extrações, como Sedona, no Arizona, para quem não conhece. É maravilhoso o deserto. Tem visita nas reservas indígenas. Tem visita, tá? Tem xamãs, né? Ó, o Lucas vai gostar dessa parte. Nativos, americanos, indígenas. Tem você ensinando no seu curso. Tem também... Tem você ensinando no seu curso. Tem também Monte Shasta, tá? Que é mais lá para cima da Califórnia. Então, também é outro portal energético, né? Que a gente tem aí grupos se inscrevendo para ir também. Aqui da América do Sul tem o Machu Picchu, que é super... Machu Picchu, isso. Super famoso. Machu Picchu. Não só Machu Picchu. Acho que é um dos mais famosos. É, assim que a gente fala, Machu Picchu. É perfeito, porém existe todo um vale sagrado, né? Existe Cusco. Então, não é só Machu Picchu. Machu Picchu seria o ápice, assim vamos dizer. Mas existe o Peru, ele é incrível, incrível. Então, não é só Machu Picchu. Como todo o Peru, eles têm portais energéticos incríveis. E todos esses lugares que você citou, você já foi pessoalmente? Já conheceu todos eles? Conheci. O qual mais te impressionou? O qual mais você sentiu a vibração, a energia do lugar? Olha só. É, você acaba tendo vários insights. Isso que é bem interessante. Ah, eu até fico arrepiado. É. Eu acho que o Peru, ele é muito magnético, né? E Sedona. São dois lugares. Sedona? Sedona no Arizona. Sedona é o que? É uma cidade? É uma cidade que se você pensar em Flintstones. Ah, é tipo Flintstones. Você pensa... É porque eles são assim... A cor é meio terrosa, né? E eles têm aquela vegetação de cactos, né? Então, assim, lembra um pouco do cenário dos Flintstones, óbvio, é moderno, né? Mas, é, existe uma comunidade muito com yoga, muito vegetariana, vegana. Então, é um lugar onde você se sente muito, muita atração, assim, muita energia. Uma das minhas professoras nessa jornada viajou pra vários desses lugares e chegou a morar em alguns deles pra aprender realmente com os nativos, as suas práticas, rituais. E um deles é Sedona. É, com certeza. Então, você já conhecia Sedona? Eu não, né? Eu ouvi falar. Não, sim, mas eu já tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. É, não, assim, é incrível. Um dia todo mundo tem que ir pra lá. É um destino... Ah, eu não conhecia. É um destino pouco explorado. E a questão do Machu Picchu, sobre algumas pessoas não poderem ir? Isso procede, não procede? Procede, sim, Jô. Bom, você ter apontado isso. O Peru, como outros países, ele tá numa altitude, né? Que é bem desafiadora pra algumas pessoas. Por exemplo, tem gente que não sabe que tem anemia falciforme. E é uma das coisas que impossibilita você aí. Então, a gente, né? Na nossa agência, a gente sempre pede um exame completo antes de ir pro Peru. Ou, muitas vezes, pra Bolívia, que tem também uma altitude desafiadora. Todos os lugares que possuem essa altitude desafiadora, a gente solicita exame médico. Então, lugares de alta altitude, tem que ter esses exames. Sim, tem que ter. Algum peripaque. Sim, sim. Tem que ter ou é uma preocupação da sua agência? Tem que ter. É uma preocupação da minha agência. Na realidade, a gente sabe que nem todo mundo solicita. Mas, né? É melhor que tenha. É melhor que tenha, né? Lógico, além de todas as vacinas exigidas pelo país, pelo destino. Mas isso, então, é um além do que você oferece. Não é, por exemplo, se você vai em qualquer agência de viagem. Eu, por exemplo, não sabia, né? Não. Pensou, você tem isso e não sabe, chega lá e passa mal. E o que pode acontecer, por exemplo? Se o Lucas tiver uma... Deus, que me livre, tá? Não tá bom que você tem. Só para mim. Vamos bater na madeira. Pode acontecer falta de ar, pode acontecer uma trombose, né? Então, assim, eu não sou médica, mas, assim, a gente fala as principais coisas que podem acontecer, né? Só médicos que podem dar um parecer mais avançado. Porém, a gente sabe que complicações podem acontecer. Respiratórias, essa parte de vasos sanguíneos também. Mas você nunca presenciou isso, né? Na sua vida. Então, não porque a gente exige. E se a pessoa tiver isso e fala assim, não, mesmo assim eu quero ir, ela assina um termo dizendo que ela está ciente do que pode acontecer, né? Caramba! Sim. E, assim, existem alguns passeios mais desafiadores, os quais a gente não recomenda para as pessoas que já têm uma certa condição, tá? Isso a gente não tá falando de idade, a gente tá falando de condições. Então, Peru, muita gente acha que, né? Só jovem pode ir, imagina. Onde que é que tem? É lá no Chile que tem o Atacama, que tem que ser escala vulcão? Não escala, né? Você sobe o vulcão e é mais de não sei quanto tempo. Sim. Isso também é um risco? Sim, é um outro destino que a gente sempre pede, né? Atacama, Bolívia, que tem o Salar também, né? Outros lugares de altitude, todos eles... Aqui no Brasil, algum você também recomendaria? Não, porque a gente não tenha altitude prejudicial, assim, que possa causar, né? Algum dano e tal. Mas, em outros destinos, sim. Na América Latina, no geral, a gente pede, sim. Qual destino que você gostaria de ir, se você tivesse a oportunidade? Esse é um dos que eu tenho vontade de conhecer. Chama mais atenção Machu Picchu. Ah, eu tenho muita vontade. Como a gente já falou, tem aqui a Floresta Amazônica também, é um destino que eu queria conhecer interno. Aqui. Aqui, é. Parte daqui. Machu Picchu. As reservas, eu acho interessante, né? Não sei se tem muita vontade, assim como os outros, mas tá na lista também, acho que seria um passeio bem interessante. É, esse ano a gente tem trazido uma coisa muito interessante pro Brasil. Estrangeiros, australianos, franceses... Tá aumentando isso, né? Aumentando o número de estrangeiros, né? O Brasil, segundo a minha prima, está trendy, então está na moda. Ah, mas por quê? Me conte. É, entre os americanos, o Brasil está trendy. É mesmo? Porque até onde eu sabia, não. Era completamente contrário. O Brasil não era um dos maiores importadores, né? De turistas. Muito pelo contrário. Comparado até aos nossos países vizinhos, ele perdia da Argentina, do Chile. E agora tá na moda? Está na moda. Que bom. E estamos aumentando o número de estrangeiros aí, australianos, americanos. E tem alguma região específica que eles buscam? Tem. Foz do Iguaçu. Ai, maravilhoso. Eu posso falar que eu estive lá há pouco tempo. Foz do Iguaçu, né? Acaba aí visitando, conseguindo visitar também os vizinhos, né? Bonito. Bonito é um sonho também que eu tenho. E Amazônia. Então, assim, são... Olha, então tá fugindo do rio. É, o rio... Rio, carnaval, bunda, caipirinha, não é mais isso? Então, o rio, ele ficou... O rio já tá tomado com os nossos vizinhos aqui, argentinos, chilenos... Não, até temos rio, né? O que dá pra fazer, como São Paulo é um destino que a gente consegue fazer rio de final de semana, né? Ou dois dias, três dias. Então, é um destino que eles aproveitam e acabam fazendo também. Mas, quando pensam em Brasil, esses três destinos têm apontado como os principais, né? Poxa, que legal, então. É bom saber disso, né? Que eles estão... Os turistas estão começando a mudar a imagem. Porque antes era só violência e tudo mais. Isso afastava muito os turistas daqui. Sim, é. Isso é importante pra gente, né? Você acha que isso é devido ao quê? É uma nova política governamental que tá fazendo propaganda? O que que tá ocasionando essa vinda agora de turista pra cá? Eu acho que é uma divulgação diferenciada, né? Divulgação do... Pode ser que sejam órgãos governamentais, mas acredito que seja muita publicidade ou as próprias redes hoteleiras, né? Porque a gente tem redes hoteleiras internacionais nesses destinos, né? Por exemplo, a gente tem a Belmont, que é do Copacabana Palace, que é lá nas cataratas. Então, acredito que... É o que fica dentro das cataratas? Sim, é da Belmont. É o mesmo do Copacabana Palace. Então, eles têm investido bastante em publicidade positiva pro Brasil. Ah, é porque eles são uma empresa estrangeira que tem um negócio aqui. Então, óbvio que eles vão ter que trazer público pra cá. Sim, então, acredito que seja bastante iniciativa privada também. Porque precisa, né? Porque já chega de fazer marketing negativo. Ah, não. O brasileiro já faz isso. Por mais que tenham, sim, as dificuldades, mas qualquer país tem as suas dificuldades. A gente tem muita síndrome do vira-lata, né? A gente sempre olha o exterior como top. Não que o nosso país não tenha problemas, não sejamos... Também tem muita coisa boa. Tem. Muita coisa boa. Só é mal-administrado, só isso. O turismo ligado às questões naturais é muito belo. É o ecoturismo. É muito privilegiado. Foi eleito. O Brasil foi eleito como o melhor do ecoturismo, não foi? Sim, sim. O principal do ecoturismo foi desbancando o México, parece. É, a gente tem a Axe Cataratas, né? Que é uma das belezas naturais. Uma das maravilhas naturais aí do mundo. Ah, eu tive o prazer de conhecer. Também tive o prazer de conhecer. E a gente esteve em Foz juntos e não foi conhecer as cataradas, né, Pri? Estivemos juntos lá. Dois cabeçudos. É, e não deu certo daquela vez, mas voltamos. Enfim. E, assim, é um destino também que eu recomendo bastante para os próprios brasileiros conhecerem, né? E a gente está tendo também um aumento do sul. Do sul. Ah, mas o sul é maravilhoso. O sul é maravilhoso. Mas o meu coração, eu acho que é de Santa Catarina, porque lá, acho que é o estado mais turístico, é Santa Catarina. Sim, eles sabem explorar bem. O sul está sabendo explorar bem os pontos turísticos, né? Os pontos naturais do Brasil. É incrível mesmo. O Urubici mesmo fica lá. O Urubici. É um dos portais de energia. É um dos portais de energia. Eu falo que eles têm uma inteligência dessa parte turística muito boa. É, você fala muito de Curitiba, né? Eles envolvem Curitiba, né? Quando eu fui, tem um envolvimento do turista, assim como de quem mora lá, que a pessoa queira conhecer tudo. Sim. E quando conhece, gosta, né? Sim. É, eles importam umas tecnologias também, né? É, você que esteve lá no... em Canela, né? Que tem o Skyglass. Sim, maravilhoso. São tecnologias de fora, né? Eu com medo lá. Em Foz, eles... Você foi no Skyglass? Foi no Skyglass. A do chão de vidro, você vai. É, eu com medo lá, demorou até passar. Estão abrindo um agora em Bom Retiro, se eu não me engano. Eu acho que é Bom Retiro que estão abrindo, que é a Serra Catarinense. Eu tenho um pouquinho de medo de altura, mas eu fui. É, não, é bacana. Você jura, você fica com medo daquilo? É, eu fiquei... Em Balneário também eles fizeram, então tá virando meio moda essas passarelas de vidro que você observa. É, em Foz, o bar de gelo, traz o gelo do Canadá. Então, assim... Ao que a gente foi ou não? Sim. Ah, é? Sim. Ah, é bacana. Eles importam o Canadá. Então, assim, são visionários, né? São pessoas que têm uma visão empreendedora e conseguem trazer gente do mundo todo. Ah, e o público também. O sulista é muito educado. Sim. Lá eu tava andando de bicicleta uma vez e não é igual aqui, né? Que o carro passa por cima de você. Então, eu cheguei na faixa, eu parei e o carro parou pro passado e ficou aquela. Sabe quem é que vai? Sim. Então, de tão educados que eles são, é completamente diferente daqui. Aqui, se você passa na faixa de pedestre, você é atropelado. Gramado, realmente, você põe o pé na rua, o pessoal já pára. Não, lá não tem nem semáforo, né? Gramado é conhecido por não ter semáforo. É bem interessante isso mesmo. Ah, eu quero voltar pro sul. Agora que tá começando a esfriar, melhor a época pra ir. Sim. Né? Bastante atrações, principalmente muitas vezes neva, né? Acaba nevando. É, então. Eu ainda não conheço a neve. É uma coisa que eu queria conhecer. Ainda não tive essa sorte. Quem sabe indo pra Gramado agora, ou Gramado. São Joaquim, que eu acho que... São Joaquim, São José dos Ausentes. Essas são as cidades mais frias, acho, consideradas do Brasil. É, tem uma amiga que mudou daqui pra... Acho que é São Joaquim. Realmente, é um frio lá. Às vezes ela manda umas fotos. São Joaquim que tem uns cânions, onde foram gravadas várias novelas já, inclusive, da Globo. Do sul eu conheço bastante. Do sul eu tenho propriedade. Vocês aí que tem mais experiência em viagem do que eu. Até quando você foi pra Argentina, propôs esse debate, né? Tá valendo a pena viajar pros países aqui sul-americanos devido à moeda? Sim. Sim. Tá valendo a pena, né? Mesmo porque também tem pontos turísticos incríveis, né? Agora também não pode achar que está... Ah, está tudo muito barato. Isso é um mito. Ah, eu acredito que sim, que esteja valendo a pena. O mito é o marketing. Os dois, né? Ah, eu fui... Eu fiquei em um hotel bom. Sim. Comi do bom e do melhor lá em Portuguai. Portuguai, estou falando de Portuguai. Comi nos melhores restaurantes. Assim, comparado ao restaurante da Argentina, com o que você paga num bom restaurante. Ah, no Brasil, você fala, né? Comparado com um restaurante bom aqui no Brasil, não chega nem aos pés da conta. Existem alguns pontos turísticos da Argentina que eles estão sendo almejados para europeus. Aí, como El Calafate, Ushuaia, Bariloche... El Calafate é onde tem aquelas geleiras? Sim, é a Patagônia Argentina. Então, assim, esses destinos estão sendo almejados para estrangeiros europeus. Então é mais caro. Ou seja... Então é euro. Então é euro. Então, daí só me eleva um pouquinho. Me eleva. Então, você encontra pessoal do Oriente Médio, né? Você encontra a galera da Europa querendo visitar a Patagônia. Então, esses destinos, sim, são... O pessoal fala, ah, mas aí para a Argentina... Argentina não é só Buenos Aires, não é só Porto Iguaçu. Então, assim, esses destinos como Buenos Aires, Porto Iguaçu, com certeza, a gente pode esperar um valor bem abaixo do Brasil. Agora, outros destinos na Argentina, como Bariloche, que é super na moda agora em junho... Ah, eu queria ir para Bariloche, mas... Super na moda, tudo esgotado. Que jeito. Tudo esgotado já para esse ano. Queria muito. Todos os hotéis esgotados, todos os fretamentos esgotados, praticamente. Caramba, hein. Tem uma coisa ou outra para esse ano. Então, esses destinos, sim, você espere gastar mais do que aqui no Brasil. E Mendonça está em alta também, mas daí para os brasileiros? Mendonça está em alta também para os brasileiros, só que na parte de vinhos, né? Na parte de vinícolas. Vinícolas aí, que foi premiada a melhor do mundo, né? Catena Zapata aí, foi premiada a melhor vinícola do mundo. Ela está com seis meses de espera. Meu Deus! Então, para quem, né, deseja aí fazer uma reserva para a vinícola... Já faça! Já faça, já! É, porque Xandom, Catena Zapata, Eu e Inimigo, que são as principais aí, estão com uma listinha de espera de meses. Você citou o Oriente Médio. Como que é o turismo dos brasileiros para essa região? Então, ainda é bem pouco, tá? Tirando o Dubai, né, Abu Dhabi, o Oriente Médio ainda é bem pouco explorado pelos brasileiros. Pelo preço, você acha? Pela instância? Eu acho que pela cultura, pela... Não gera tanto interesse ainda. Sim, sim. Mas é que tem... Isso é mito ou é verdade? Por exemplo, tem alguns países lá do Oriente Médio que o estupro é permitido, falam muito do ataque às mulheres, que mulher é bom não andar sozinha. Sim, a gente tem relatos, né, de Marrocos, né, alguns lugares, onde Egito, onde as mulheres são assediadas, né? Índia também? Índia também é perigoso? Nada assim, o assédio existe, mas a gente não tem nenhum relato, por exemplo, de turistas meus ou brasileiros que tenham sido estuprados ou violados de alguma maneira. Isso é muito mais marketing negativo, então o pessoal usa para dar... Mídia. Sim, mas assim, existe sim um assédio, né? Então, é sempre bom para certos lugares, de alguns países, você está sempre em grupos, né? Devido a isso, mas... É que a Índia é muito procurada como destino espiritual. Sim. Para a busca espiritual, então tem muitas pessoas que vão sozinha. Sim. Você indicaria ou não? Melhor ir em grupo, realmente? Eu acredito que em grupo seja... Seria melhor. Bem melhor pela nossa cultura, pelo fato de a gente não estar preparado para certas coisas de culturas diferentes, comida, a estadia. Então, é sempre bom você contar com a expertise de uma agência, de um guia, né? Para poder ter uma viagem de sucesso, voltar com boas lembranças, boas memórias. É, inclusive uma coisa que eu queria te perguntar, Pri, foi dessa viagem que eu fiz agora para Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, a ideia inicial era o quê? A gente fazer Foz, ir para Porto Iguaçu e ir para Buenos Aires, só que daí a gente descobriu sobre a Carta Verde, que daí não pode, tem que ter a Carta Verde, não pode ir de carro, para alugar carro e ir dirigindo até Buenos Aires não pode, você pode explicar um pouco para a gente, inclusive quem quer fazer essa viagem de carro, como que funciona realmente? Olha, eu sempre recomendo na minha agência você tirar a PIDE, que é a Permissão Internacional de Direção, tá? A PIDE, ela é aceita em inúmeros países, principalmente na Europa, né? A gente fala, por exemplo, começo do ano passado, a Itália perdeu um acordo que tinha com o Brasil. Até então, você dirigia com a carteira brasileira, nacional brasileira, na carteira de motorista, você está lá. Hoje não mais. E isso foi uma transição que aconteceu de uma hora para outra. Imagina que poderiam aprender seu carro, você poderia tomar uma multa de mais de mil e oitocentos euros, né? Enfim, imagina a dor de cabeça que você pode ter. Então, assim, mesmo Estados Unidos, que a nossa carteira funciona, o acordo pode terminar a qualquer momento. Então, eu sempre recomendo você tirar a PIDE, tá? E sempre recomendo você viajar, sempre que for para um país estrangeiro, vá, se você já tiver, óbvio, né? Mas vá com passaporte. Sempre leva o passaporte. País estrangeiro, passaporte. Que é a maneira mais fácil e vai dirigir, tira a Permissão Internacional de Direção. E essa PIDE é direto daí com... O Detran faz, a gente também faz na agência, através do Clube do Automóvel, tá? Então, a gente faz através do Clube do Automóvel. Eu nem sabia. Então, na Itália, você não pode dirigir se não tiver a PIDE? Ou você traduz, faz uma tradução juramentada para o italiano. O que é isso? Eu já me perdi aqui, você entendeu? O que é isso? Tradução juramentada da carteira. É caso de cidadania, eu sei que existe a tradução juramentada. É, então, tradução juramentada. Tradução juramentada da carta de motorista do Brasil. Ou seja, é melhor fazer a PIDE. A tradução juramentada é uma tradução feita por alguém que é cadastrado num... Meu Deus! Um órgão lá da Itália, que nem aqui, a pessoa é cadastrada aqui na JUSCESP, né? É o órgão que regulamenta os tradutores juramentados do Brasil. E aí, você precisa de um tradutor juramentado italiano para que ele faça a tradução italiano. Então, melhor resolução para essa PIDE. A gente, então, solucionaria o nosso problema lá para fazer essa viagem. Sim. Porque a gente não pôde fazer. A gente pôde só... A minha amiga que fez lá, programou a viagem, ela conseguiu uma agência... Que nenhuma locadora queria dar carro para a gente ir para a Argentina. Ela conseguiu uma locadora, que não é nenhuma dessas conhecidas, que conseguiu dar a carta verde para a gente circular até 50 quilômetros da área que a gente estava. Então, a gente conseguiu ir para Porto Iguaçu, conseguiu ir para... Assunção... Como é que chama a cidade lá? Assunção. Assunção, que é do Paraguai, né? Paraguai. E, inclusive, em Porto Iguaçu, a gente foi parado pela polícia. Sim. E a polícia pediu a carta verde. Sorte que a gente estava com a carta verde agora. Você foi preso no Paraguai? Deus que me livre. Não, Paraguai é... É, não, é... É, não, é... Deus que me livre. Então, isso que... Isso que a gente sempre fala. Não, mas é que tem muita gente que não sabe. É, então, é importante. A gente pega o carro aqui e vai dirigindo até Buenos Aires e nem sabe. Tem que ter a carta verde. É, por isso a importância da agência que orienta, né? Que passa todas as informações. É, não mete o louco não, gente, viu? A agência faz sentido. Não é verdade? Te livre de uma dor de cabeça. Ou de alguém que entenda que já tenha passado por dor de cabeça e orienta. É, não, mas é sempre bom ter um apoio. Sim. Porque você pode contar algumas experiências, por exemplo, que a pessoa quase fechou com você, mas daí resolveu fazer sozinho, mas daí o que acontece? Dá uma dor de cabeça, dá uma dor de barriga e recorre a você novamente, não é? Pois é, né? É, pois é. A gente teve casos já de pessoas que foram para outro país que exige a PID, o Emirado dos Árabes, então, que foi para Dubai e quer. Lá em Dubai você pode pegar um carro de corrida, só que você tem que ter a PID. Então, assim, você pode pegar a Ferrari, pode pegar outros carros lá para dirigir. E imagina você ter toda essa vontade e não ter a PID. não tem jeito, lá não tem jeito. Ou você tem, ou você não dirige. Viu, Lucas? Vai tirar a PID, então? Por enquanto, não. Não vai para fora? Não. Ainda não. Deixa mais para frente. Eu vou tirar quando foi para a Bariú. Você vai de motorista para mim. Pode ser, bora, já era. E, Pri, como é que você entrou nessa do turismo? Você sempre gostou dessa área ou a vida te empurrou? Como muitas vezes acontece. A vida vai jogando a gente. Bom, eu estudei inglês quando eu era bem jovem, bem jovenzinha. Ainda jovem. Ainda jovem. Somos todos jovens. E acabei tendo a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha. Na Alemanha? Fui fazer um high school na Alemanha. Gente, na Alemanha. Em inglês, mas realmente para aprimorar o inglês ou você queria aprender o alemão? Não, eu queria aprender o alemão. Foi a oportunidade que eu tive na época. Ein bisschen, um pouquinho. Nossa, não sabia que você ia falar o alemão. Olha só, uma caixa de surpresas. Não, mas eu entendo muito mais hoje do que falo. Eu tinha, na época, eu tinha 17 anos. Então, faz um tempinho aí. E acabou que eu gostei muito. Só que na época, Ju, eu fui muito despreparada. Eu fui muito despreparada. Eu não fui por agência. Eu fui por um órgão que, na época, foi o ano internacional da Alemanha. Cada cinco anos existe uma feira mundial e aquele ano era na Alemanha. E aí, acabou que eu fui. Fui escolhida entre... Eram só dois brasileiros. E fui escolhida. E estudei por seis meses. E acabei viajando e não fui muito bem preparada. Fui sem seguro viagem. Foi uma coisa de louco. E aí, eu falei, não, eu quero ajudar outras pessoas a... Olha que legal, bacana. Foi através de uma experiência não muito agradável que despertou isso em você de ajudar os outros. Isso mesmo. Muito bom, legal. Foi essa a proposta. Bacana. Você trouxe na sua fala a questão do intercâmbio, né? E nos bastidores a gente estava falando um pouquinho do intercâmbio de pessoas 50 a mais. Então, hoje em dia tem uma busca grande pelo pessoal? Sim, hoje em dia, intercâmbio não tem mais idade. Falo que intercâmbio, hoje em dia, é para qualquer pessoa, qualquer idade. Então, a gente está tendo um aumento aí na busca de pessoas de 50 a mais, né? E tem trazido experiências incríveis, né? Uma época onde você tem uma condição financeira, você tem o tempo. Tem o tempo, tem dinheiro. Você tem o tempo, você tem a condição financeira. Então, assim, pessoas já viajam, por que não fazer o intercâmbio? Por que não trazer um pouco mais de cultura, um pouco mais de conhecimento? Já se realizou profissionalmente, né? Vai buscar novos desafios. Então, a gente tem tido, sim, uma busca maior por esse público. Inclusive, a gente faz grupos, tá? A nossa agência, ela faz grupos de 50 a mais. Só para 50 a mais? Isso, para 50 a mais, para intercâmbio. Falta um pouquinho ainda. Se parar para pensar em quanto falta, me assusta. Então, melhor deixar para lá. E quais roteiros mais procurados? Então, hoje, para o programa de 50 a mais, a gente tem Malta, que é uma ilha incrível, paradisíaca, no sul da Itália, que fala inglês, né? Então, Malta é bem procurada. Algumas cidadezinhas da Inglaterra, né? Do Reino Unido, como Brighton, Bournemouth. São cidades litorâneas incríveis. E a Escócia, Edinburgh, que eles chamam de Edinburgh. Seriam os destinos, hoje, mais procurados, assim, para os 50 a mais. E as próximas viagens que você já está com o grupo, preparando, quais são? Malta, tá? Essa aí, que é da ilha da Itália, que fala inglês. Não sabia nem que tinha uma ilha na Itália e falava inglês. É. É bom saber. Então, é... Quando fala italiano. Pois é. Malta é um dos destinos que a gente tem, né? É... E esse grupo sai quando? Maio. Tá aí, já. Sai em maio. Quem quiser, corre, gente. Já tá saindo. Sai em maio. E tem muitos outros. Tem Machu Picchu, né? Tem outros grupos só de viagem. Tem grupos de intercâmbio, enfim. E aí, o intercâmbio, desculpa. O intercâmbio, ele vai ter como diferenciar o quê? Em detrimento da viagem. A pessoa vai morar numa casa? Ela vai ter o quê de aprendizado na cultura que a viagem não proporciona? É. O intercâmbio, além de você poder morar com o nativo, forçando você a falar o idioma local, você também vai estudar a língua e também você tem atividades relacionadas a isso. Por exemplo, na escola que você estudar o idioma, você também tem atividades de lazer que são com professores, onde eles vão, por exemplo, numa vinícola fazer uma degustação. Mas, ao mesmo tempo, você está aprendendo. Não fica restrito só o idioma, né? Você acaba absorvendo toda a cultura, os hábitos. Sim. Enfim. Pubs, são praias. Tudo voltado ao ensino de idioma também. Fiz intercâmbio e foi maravilhoso. Maravilhoso, né, Jun? Foi a melhor experiência da minha vida. É, pra mim também. Já fiz vários e recomendo e faria outros. Inclusive, eu estou vendo outro aí com a Pri pra fazer, né, Pri? Isso aí. Estamos conversando pra ver se sai. Isso aí, se Deus quiser, vai sair, gente. É. Isso aí. E quem quiser entrar em contato com você pra ver algum grupo, alguma viagem, algum intercâmbio, qualquer que seja o motivo, como que faz pra te contatar? Tem o nosso site e tem também o nosso telefone. Posso deixar aqui? Pode, por favor. É o 11-9-9-1-6-7-7-2-10. O site? O site é o wideadventure.com.br. Tem Instagram? Tem Instagram. Wideadventure.com.br no Instagram. Ou pode me contatar no meu pessoal, que é o Priscila Ruiz. Muito bem. Show, Pri. Muito obrigado aí por contar suas experiências. Para planejar o roteiro agora. Sim, agora eu vou fechar com ela a viagem. Opa! Vai ser mais um. O Júnior vai viajar. Viajando com o Júnior, aguardem novidades, que vai vir coisa boa. E se Deus quiser, se o universo permitir, vai vir coisa boa. Que abençoe. Obrigado, Pri, pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei. Pelo todo o conhecimento passado aí pra nós e pro público. Agradecemos também nossos patrocinadores, como sempre. Com o PACVC Engenharia. De novo, se inscreva no canal. Se inscreva nas nossas redes sociais. E bora lá. E ficamos por aqui. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí